Fala galera, beleza? Aqui é o Simon e hoje eu trouxe um plugin muito legal pra vocês. O nome desse plugin é PlayerHeads e como o nome já fala, ele possibilita você colocar a cabeça dos players no seu servidor. Qualquer cabeça de Minecraft original, né? No caso, eu vou usar esse site pra achar a cabeça de alguns carinhas aqui pra usar de exemplo no plugin. Então, vamos lá. Pra você baixar ele, você vem nesse site, clica em Download e espera 3 segundos. Daí ele vai começar a baixar ali. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês que nesse site também mostra os comandos do plugin. Aqui embaixo, olha só. Aqui ó, Comandos. Então, esse comando aqui ó, phspawn redname, você faz o seguinte. Você digita isso aqui, phspawn o nome da pessoa que você quer ter a cabeça. No caso, se você quiser ter a cabeça do meu carinha, você digita o meu nome. No Minecraft, que é simon.br. Você pode vir nesse site, que vai estar na descrição do vídeo também. E escolher a cabeça de qualquer carinha aqui. Tem milhares de cabeças. Aqui. Vamos ver. Olha só quanto a cabeça tem aqui. Tem... Tem mais de sete mil páginas aqui com... Com skins pra você escolher. É... Então, eu vou escolher a cabeça desse Deadmau aqui. Pra gente... Colocar no Minecraft. Enquanto isso, já vamos instalar o plugin. É só você pegar e... Arrastar ele pra pasta do servidor. Ah, é... Esse Deadmau aqui, ele tem essas orelhas. Mas as orelhas não vai aparecer não no... No... Minecraft. Então, vamos lá. Você abre. Vai em plugins. Coloca o plugin, né. Opa. É... Eu já tenho esse plugin aqui. Então... Não precisa colocar aqui. Depois é só ligar o servidor. Que ele já instala sozinho, né. E vamos testar. Tomara que eu não fique travando o Minecraft aí. Porque eu tô gravando com o Camtasia Studio. E... Ele deixa um pouco lag pra filmar jogos. Deixa eu... Deixar o Deadmau aqui. Pronto. Então. Vamos criar a cabeça de algum carinho. Primeiro eu vou criar a minha cabeça aqui, ó. É... Barra PH. Spawn. E o nome... Do personagem que você até... Que até a cabeça. No caso eu peguei a do meu carinho. Olha só que legal. Você pode ter a... De qualquer youtuber também. Eu vou colocar no... No caso do Feromonas. Opa. Feromonas. Olha só. E vamos colocar esse aqui do Deadmau também. Como exemplo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos ver se vai carregar. Essa aqui não foi. Não sei por que. Deixa eu pegar a de outro aqui pra fazer um teste. Vamos pegar essa aqui do... Achar o nome bem curto pra mim digitar. Ah. Vou copiar o nome mesmo. Colite. Vamos testar aqui. Viu? Funcionou. É... Foi um vídeo bem curtinho. Só pra mostrar isso aqui. Isso é muito legal porque... Tem players com a cabeça... De baú ou de... De presente. Então se você quiser enfeitar seu servidor... É uma coisa... Muito... Muito legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não esqueçam de dar um joinha. Um favorito. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.